Eu me casei muito nova, e desde que eu me casei com meu marido, eu nunca tive relação sexual com nenhum outro homem, sempre foi ele. O que acontece é que eu e meu marido, a gente sempre teve uma vida muito simples, muito humilde. Pra vocês terem uma ideia, quando nós nos casamos, a gente foi morar num cômodo dado pra gente, sabe? Tipo, eles deixaram um cantinho ali pra gente poder morar, não era nem alugado pra gente poder começar a nossa vida, né? E o tempo foi passando, eu fui me tornando mulher, eu fui conhecendo o mundo, eu fui querendo estudar, ser alguém na vida, né? Abrir o meu leque profissional, abrir a minha mentalidade para o mundo e sair da zona com que eu tava, porque eu não me conformava com a vida que eu tinha. O que que acontece? O meu sogro, ele tem tipo umas casinhas pra alugar, e nisso ele acabou alugando, né, pra um inquilino, um rapaz. Esse rapaz começou a morar lá, e um dia meu marido saiu pra trabalhar, e eu e esse inquilino tava junto. Eu sentia alguma coisa por ele, não sei, uma atração, um desejo, uma coisa, eu achava ele muito bonito, sorriso bonito, atraente, muito elegante, sabe? Eu nunca tinha conhecido um homem daquele jeito. Acabei me atraindo muito por ele, e acabei ficando com ele, traindo o meu marido com ele. E como eu disse, eu só tinha ficado com o meu marido até então, e eu descobri um prazer que eu nunca tinha sentido antes. Sexualmente falando, eu me senti muito completa. Eu fui pra casa aquele dia, cheia, sabe? Com o corpo cheio, me sentindo feliz, me sentindo realizada. Digamos que eu realmente nunca tinha atingido o ápice sexual, igual eu senti com esse inquilino. E eu comecei a trair o meu marido muitas vezes com esse rapaz. O que acontece é que eu não parei nesse rapaz. Acontece que como eu comecei a estudar no meu curso técnico, eu acabei ficando com o meu professor do curso técnico. O que acontece é que com essas traições, eu fui ficando cada vez mais acostumada a fazer isso com facilidade. A mentir com facilidade, a enganar com facilidade, a trair com facilidade sem sentir peso. Por quê? Porque era uma forma, um refúgio que eu tinha de me preencher. E toda vez que eu ia ficar com o meu marido, eu ficava tendo que mentalizar os momentos que eu ficava com outras pessoas pra poder sentir o ápice do meu relacionamento. Porque meu marido não conseguia fazer as coisas que os outros homens me fizeram sentir. E isso foi virando um acúmulo dentro de mim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu amava meu marido, amo, e queria continuar com ele, eu não conseguia parar de traí-lo. E isso foi ficando cada vez mais constante. Eu comecei a trair ele com tudo. Comecei a trair ele com o cara da farmácia, com o cara do açougue. Comecei a ficar com várias pessoas, até desconhecido, até baixar aplicativo de relacionamento. Enquanto meu marido estava trabalhando, eu saí pra trair ele com homens que eu nem conhecia só pra poder experimentar essa diversão, eu estava fazendo. Não queria acabar com o meu relacionamento. Eu apenas queria experimentar algo que eu nunca tinha experimentado antes. Até que chegou um ponto em que eu fiquei com o irmão do meu marido. Eu fiquei com o meu cunhado. E eu comecei a ficar com o meu cunhado durante anos. Comecei a ficar com ele, ficar com ele, ficar com ele, ficar com outros também. Não era só com o meu cunhado, não. Mas com o meu cunhado rolava uma química muito forte. E aí a gente foi ficando, 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 até que eu engravidei. E aí rolou a grande dúvida. De quem é o filho? Será que é do meu cunhado ou será que é do meu marido? E eu, não, independente de eu trair o meu marido várias vezes, eu sempre usei preservativo. Então, nenhuma vez a camisa estourou. Não é possível que fosse do meu cunhado. Mas rolou aquela dúvida dentro de mim. E eu pensei, meu Deus, eu vou ter que fazer o exame de DNA sozinha. Pra eu saber de quem é o filho. Pra minha cabeça, pra minha consciência ficar em paz. Enfim, criança nasceu. Eu caladinha consegui fazer o exame de DNA do meu marido, né? Eu peguei resquícios que eles me ensinaram como eu poderia fazer e colher pra poder levar. E tirei a prova que realmente o filho era do meu marido. Ufa! Graças a Deus eu consegui, né? Entender e descobrir de quem que era o filho. O que acontece é que por mais que eu tentei apagar da minha vida todas essas traições que eu tinha feito com meu marido num período em que eu estava apenas experimentando o diferente. Mas eu sabia que por mais que eu estava experimentando o diferente, não era o que eu queria pra minha vida. Porque o meu marido era um cara muito bacana. Eu esqueci de apagar as conversas. E aí foi quando meu marido descobriu. Meu marido um dia pegou a conversa, né? E aí virou uma briga. E detalhe, ele pegou a conversa com o irmão dele. Aí ele descobriu, virou uma briga. Queria matar o irmão dele. Nossa, não deixei ele sair de casa. Ficou uma confusão. Me arrependi. Pedi perdão. E aí eu acabei falando pra ele que eu fiz isso, que é errado. Assumi toda a responsabilidade. Assumi o que eu tinha feito. Pedir pra ele pra que ele me perdoasse. E tentei fazer com que isso não voltasse a repetir nunca mais. Falei que não gostaria que isso voltasse a acontecer. Ele ficou muito chateado. De certa forma, a família, ela brigou. Nunca mais a família voltou a ser o que era. Ele e o irmão dele não voltaram a ser amigos. E eles eram bem próximos. O irmão dele nunca mais pôde ir dentro da nossa casa, óbvio. Igual eu, nunca mais fui na casa dos meus sogros. Porque o irmão dele morava com os pais ainda. Então, acaba que eu acabei, digamos, destruindo um laço familiar que existia. E era muito bonito, né? A família dele sempre foi muito unida. E virou, digamos, uma máscara negativa pro meu lado. Porque todo mundo da família ficou contra mim, né? Todo mundo brigou. Todo mundo me criticou. Claro, todo mundo me julgou. Não sei dizer se com razão, né? Mas, com razão. E isso fez com que eu entendesse que eu poderia ter feito diferente. Mas diferente como? Eu deveria ter separado do meu marido primeiro. E eu ia fazer o quê? Eu gostaria de casar com ele. Mas eu também queria viver essas experiências. Eu gostaria que meu marido tivesse feito isso comigo? Não. Não gostaria. E a minha mentalidade foi ficando cada vez mais doente, digamos. Eu fui ficando cada vez pior. Fui ficando cada vez, digamos, desequilibrada emocionalmente. Comecei a sentir uma culpa muito grande dentro de mim. Abriu um buraco dentro do meu peito. E isso fez com que eu me desestabilizasse. E deixasse de ser aquela mulher forte. Aquela mulher, assim, sorridente. Aquela mulher feliz. E isso foi desestabilizando também o meu relacionamento. O meu casamento. Foi tomando uma proporção. Que a gente foi se perdendo. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Só que, por incrível que pareça, o meu marido, ele é um cara tão massa. Tão massa. Que ele falou pra mim assim, por que você não faz terapia, né? Cara, faz terapia. Vamos fazer terapia de casal. A gente tem capacidade de se perdoar. Eu amo você como mulher. Eu não quero estar com outra pessoa. Você é a mãe dos meus filhos. Nós começamos a fazer terapia de casal. Começamos a nos entender. E eu comecei a me abrir sentimentalmente e verbalmente. De um jeito que eu nunca tinha me aberto antes. Principalmente pelo lado sexual. Dentro da terapia, a terapeuta me explicou. Que a falta de comunicação dentro do casamento. Digamos que é o pilar da maioria da separação. É o pivô. O pivô da maioria das separações hoje em dia. É a falta de comunicação. É você não conseguir se expressar. E você não conseguir compreender o outro, né? Então ali a gente começou a trabalhar. Tanto o diálogo quanto a compreensão. O diálogo e a compreensão. Dentro de mim, algo me falava. Conta pro teu marido. Conta pro teu marido tudo que você já fez. Mas aí já seria demais, gente. Eu acredito que o irmão dele já foi um pico muito potente, né? Já quase destruiu o meu relacionamento. E eu percebi que eu amava o meu marido. Que eu queria ficar com ele. Que ele era um cara incrível. Que ele tinha Ns qualidades antes de não ser bom de cama. E que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, né? De entender que se eu me comunicasse com ele e falasse Amor, vamos experimentar algo diferente? Amor, vamos estudar mais um pouco sobre isso? Talvez eu não tinha traído ele, né? E a falta de comunicação fez com que eu me relacionasse e traísse ele com outros homens. Mas hoje, graças a Deus a gente ainda é casado. A gente continua fazendo uma vez por mês terapia de casal. E isso me abriu muito. E isso abriu a minha mentalidade, abriu o meu vocabulário, abriu a minha compreensão. Tanto pra mim quanto pra ele. E eu venho contar essa história como um exemplo. Antes de você trair o seu marido ou trair a sua mulher, porque tem algo te incomodando, porque você está se sentindo inseguro, porque você está se sentindo que ela não é capaz, que ele não é capaz. Busque uma comunicação. Mas uma coisa muito importante é que não adianta só você falar. O outro precisa te compreender. A compreensão, ela anda junto com o diálogo. Então não adianta nada eu falar o que eu sinto se você não entendeu o que eu falei. Entendeu? E eu deixo de exemplo pra maioria dos casais. Não traiam, não mintam, não enganam. Se comunica. Fala o que você sente. Fala o que está acontecendo. E se vocês não têm maturidade pra conversar e pra compreender, saiam do relacionamento. Vai viver a sua aventura. Deixa com que o outro seja livre também, porque ele também tem direito de viver as fases dele. E se for pra dar certo, vocês vão dar certo. Mas caso contrário, vocês só vão se machucar. Vocês vão abrir um buraco. Vocês vão destruir a família. E o pior, você vai totalmente queimar a sua imagem, ainda mais do jeito que eu fiz. Trair o meu marido como irmão dele. Engravidar e ter dúvida de quem era o pai. Fazer com que o meu marido e o meu irmão brigassem, né? Com que a família me olhasse com os olhos de que eu fui, digamos, a ruim da situação. A que criou toda a desavença, né? A ingrata da história. Pra você tirar essa mancha, pra você tirar esse peso daí, talvez você não consiga nunca, né? Talvez eternamente as pessoas vão te olhar. E lá no fundo, por mais que a pessoa goste de você, te respeite, te trate bem, não fale nisso. Lá no fundo ela vai saber o que você fez. Então, por mais que meu marido não soubesse de todas as vezes os desconhecidos que eu traí ele, ele descobriu, e a família dele descobriu, que eu fiquei com o cunhado. Entendeu? Eu fui perdendo medo de trair o meu marido. E quando eu percebi que eu estava perdendo ele, eu vi que quase que era tarde demais. E ainda bem que meu marido teve maturidade suficiente pra me guiar por um caminho de sabedoria, pra trilhar um caminho de paz, pra me perdoar, e ainda pra me ajudar a sair dessa culpa, desse peso, pra voltar a sorrir, pra voltar a ser feliz, e pra gente colocar o nosso relacionamento no eixo. Eu não vou dizer que eu tinha que ter feito o que eu fiz, porque a gente só procurou uma terapia de casal e evoluiu no nosso relacionamento, porque eu fiz merda, porque seria muita hipocrisia e muita maldade, né, pro meu marido eu falar que esse era o melhor caminho. Talvez se eu tivesse comunicado que eu estava incomodada, ele já tinha dado essa solução sem eu ter precisado de trair. Então, essa história, eu venho dizer pra vocês, né, conversem, dialoguem e se compreendam, né, não adianta falar, vocês precisam se entender. Façam terapia de casal. Gente, terapia é uma grande solução e, assim, a terapeuta, ela dá um grande direcionamento pra vocês trilharem juntos. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história mais pelo eixo final ali da terapia de casal. Eu acredito que a terapia, ela é um grande passo pra cura de um relacionamento. Muitos homens e até muitas mulheres, muitas pessoas acreditam que terapia é coisa de gente doida, né? Não, gente, pensamento ultrapassado. Se você acredita que terapia é coisa de gente doente, de gente que é louco, você tá atrasado mentalmente falando, né? Não, hoje, pra você alcançar a cura interior, a terapia é o passo principal. Sabe por quê? Porque o autoconhecimento é um mergulho dentro de si. E a terapeuta, ela vai te direcionar pra você se conhecer, pra você aflorar seus sentimentos, pra você expressar coisas, situações e momentos que, às vezes, você nunca falou pra ninguém, você nunca contou pra ninguém. Quando você externaliza a sua dor, né? O seu trauma, a sua dificuldade, você passa a ver e ouvir a sua história do lado de fora. Igual quando eu falo pra vocês contarem a história de vocês, a maioria das pessoas que escrevem a história pra me mandar aqui no canal, ela tira de dentro dela uma história que ela nunca tinha contado pra ninguém, né? Às vezes, ela nunca... Ela tentou esquecer aquilo e aí ela guarda aquilo pra dentro dela e é um trauma tão potente que esse trauma, ele cria vários bloqueios mentais na fala, no sentimento, no desenvolvimento. E aí a pessoa fica doente, ela não sabe por quê. Por quê? Porque ela guardou aquilo dentro dela. É muito importante a gente tirar a nossa dor, a gente, sabe, botar pra fora e tentar ver do lado de fora a nossa história, a nossa vida, né? As nossas escolhas. E só assim é um caminho para a autocura. Então, não tenham medo de fazer terapia, tá bom? Não tenham medo de vocês buscarem autoajuda. Gente, o autodesenvolvimento, você mergulha dentro de você. É incrível! Inclusive, eu tô lançando um curso onde eu trago aqui quatro pilares. Cada pilar tem seis aulas. Assim, é um mergulho dentro de si. Vocês vão aprender muitas coisas bacanas dentro do curso, né? Que eu vou estar disponibilizando pra vocês logo, logo. E eu espero encontrar vocês por lá também pra vocês poderem se conhecer, buscarem a cura, entenderem, se compreenderem, se amarem, se perdoarem pra poder perdoar o outro, compreender o outro e poder ouvir o outro. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!